Olá, muito bom dia! Mais uma semana começando aqui no TPM. Hoje você vai saber tudo sobre as caricaturas. Nós vamos falar também sobre a Semana Nacional do Trânsito de Canoas e muito mais ainda pra você. Então fica comigo, porque o TPM dessa segunda-feira tá só começando. E a gente inicia o programa de hoje fazendo e falando sobre caricatura aqui no TPM. Está aqui ao meu lado pra falar sobre esse assunto o caricaturista, o Heitor Onazar Aguirre. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao programa. Sempre quando a gente fala em caricatura, né, Heitor, a gente sempre pensa assim, as pessoas têm medo de caricatura. Tem, tem certo medo. Ah, quer fazer uma caricatura? Não, não. Muito obrigada. É verdade. Não quero, porque todo mundo pensa que a caricatura salienta os defeitos. Isso mesmo. Isso é verdade? Olha, eu tenho um certo tabu, assim, as pessoas têm, acreditam nisso, né? Mas, na realidade, toda pessoa que exagera os traços, ela fica engraçada, né? A caricatura é um desenho, na verdade, humor, né? Isso, um desenho exagerado, assim, né? Porque a pessoa, assim, ela tem uma saliência, assim, O nariz maior, a orelha maior, assim, a boca maior. Tudo isso vai ajudar, né? Fica muito mais fácil. É um prato cheio para o caricaturista, né? Então, eu acho, assim, que as pessoas dizem que eu sou muito querido, que eu não judio muito as pessoas, né? A gente costuma ver que os caricaturistas colocam, assim, que o próprio anúncio, né? A vacalhação é garantida. Então, eu acho que, assim, olha, se tu exagerar os traços da pessoa, ela vai ficar engraçada, né? Qualquer pessoa. Não precisa ser um defeito, pode ser um traço marcante. Isso, um traço marcante, uma coisa que chama mais atenção na pessoa, assim, né? Vai, peraí. E existe um perfil, Heitor, ideal, por exemplo, assim, as pessoas mais gordinhas são mais fáceis de fazer caricatura, né? Por exemplo, ou os mais magros, ou quem tem o rosto mais redondo, o rosto mais quadrado. Tem um perfil, assim, tu pensa, poxa, cara, tu tem um perfil ideal, senta aqui que eu vou fazer. Tu sabe que as pessoas me dizem assim, olha, e quando tu vê a pessoa, a pessoa que vem, tu tá chegando pra te fazer a caricatura, quando tu olha pra ela, tá conversando com ela, tu já imagina como vai fazer, assim, com certeza, né? Tu já tá desenhando a pessoa, já tá olhando pra pessoa, conversando com ela, Tu já vai imaginando. O caricaturista já vai pensando. Tu já tem toda uma sensação, assim, olha, o que que dá pra te fazer, sabe? Enquanto tu tá conversando com ela. A pessoa diz assim, olha, ah, eu gosto de jogar de futebol. Então é bom saber a personalidade. Você sabe a personalidade melhor ainda. Isso. Uma coisa que a gente aprende no próprio desenvolvimento do trabalho, né? É que tu tem, enquanto tu conversa com aquela pessoa, tu vai pegando informações, né? Ela te fala sobre a profissão dela, sobre qual atividade que ela desenvolve, né? Trejeitos. Isso, trejeitos. A forma como ela sorria ali naquele momento, né? Uma coisa que eu sempre digo assim, olha, que... Isso eu li uma vez num livro sobre desenhos, né? Que o rosto da gente é o espelho da alma. Isso é fato, né? E que desenhar o rosto é surpreender a própria alma, sabe? E é o mais difícil, na verdade, é mostrar ali. E quando tu pega a expressão da pessoa ali, na hora que tá dizendo ela ali, né? Ela se reconhece justamente por isso. Tu pega a expressão que ela tá naquele momento ali. Às vezes a pessoa diz, ah, mas ela te traz uma foto que... De repente é uma foto que ela tirou, de repente, no estúdio, assim, ou no momento lá de um evento, e ela gostou muito daquela foto. Mas aquilo não diz tudo. Foto de Facebook, né? A melhor foto que a gente tem, a gente coloca lá. É verdade, é verdade, justamente isso. Então, assim, olha, o caricaturista, o desenhista do rosto, porque eu faço além da caricatura, eu faço o rosto também, né? Tu pega, eu acho que essa essência, assim, na... Quando tu pega, vai desenhar o rosto da pessoa, né? Mas geralmente a caricatura é do rosto da pessoa, não do corpo. Isso. O caricaturista, ele cria o corpo na hora. Ele cria o corpo. Ai, que bom isso. Eu gostei porque o Heitor, ele fez a minha caricatura aqui. Olha, eu tava com medo quando ele falou pra mim, Cláudio, ó, a tua caricatura. Eu disse, meu Deus, né? Eu vou mostrar no ar a caricatura, mas ele foi bomboso, né? Olha, essa aqui no canto sou eu, né? Eu gostei que ele me deixou ali, ó, com uma cinturinha de, ó, minúscula e uma comissão de frente bem bacana, né? Gostou que vou gostar. O Heitor foi generoso comigo. Como é que tu estudaste os meus traços ali? Um olhão? O olho bastante. Olho grande? É, o olho, teu olho é o que é o traço marcante do teu rosto, com certeza, me chamou bastante atenção. É, mas o teu rosto é um pouco mais quadrado também, né? Mas é o marcante, mas é o teu olho. É o que chamou a atenção. Aí tu fizeste ali o rosto mais quadrado com os olhos maiores. Isso. Segurando o meu porta-pauta, né? Isso. Aquele ali é quem é? Aquele ali as pessoas costumam dizer que sou eu, mas houve uma época que eu usava, eu usava cavanhaque, né? Eu usava uma boina também. Eu até acho que eu te enviei também, eu acho que eu te enviei pra Samanta. Uma caricatura minha, mais antiga, que eu tinha, que usava uma boina e usava um cavanhaque também, né? Ali, você ficou só mais como um título de propaganda mesmo, de divulgar o trabalho, né? Quanto tempo leva pra fazer uma caricatura? Olha, eu sempre coloco de 5 a 10 minutos, né? Uma caricatura. De 5 a 10 minutos. Nesse período, tu já, tu tá falando com a pessoa e tá pegando informações com ela do que tu vai fazer, né? Estudando. E estudando toda, toda, o que tu vai fazer. Enquanto tu faz o rosto da pessoa, tu tem que pegar informações do que tu vai fazer no corpo. As meninas, a pessoa quer, as meninas, geralmente, quer que tu coloque elas ali, né? Não, me faz sarada aí, me faz desse jeito. Sabe, aí tu vai, tu faz o rosto e já tem uma ideia de como fazer o corpo, né? O bom é quando a pessoa permite também, né? Não extrapola tanto. É verdade. Justamente, as pessoas, assim, deixa mais bonitinha. É, me deixa, me deixa, assim, olha, ou me põe de minissai, me põe de salto, sabe? Então, tudo isso aí ajuda, assim, né? Bacana. A gente trouxe aqui 3 exemplos de personalidades. Existe uma personalidade que é super fácil, que todo mundo faz o Lula, né? Eu já vi o Lula em várias caricaturas. Ele é fácil de... O Lula também é fácil. É fácil? Aqui a gente tem o Silvio Santos. Ó, aquele que a gente vai fazer primeiro aqui, vamos ver. Silvio Santos, o Ronaldinho... Quer fazer aquela nossa gestão, de repente? E o Tim Maia. Né? Vamos começar por quem aqui? Tu que escolhe, né? Pode ser, até o Ronaldinho mesmo. Ronaldinho? O Ronaldinho também... Ele é um dos mais... Ele é bem desenhado, caricaturado, né? Quais são os pontos fortes do Ronaldinho? Dente, com certeza. Tem o rosto dele também é mais... Aparece bastante as maçãs do rosto dele também, né? O nariz, não? O nariz, com certeza. Com certeza. E esse cabelo dele também... Essas são coisas que marcam a construção da caricatura, né? No rosto dele, né? Esse lenço dando no... Aqui ele não tá sorrindo mais os dentes dele. Aparecem. É um ponto forte no rosto. O nariz também. O queixo é mais arredondado, né? O queixo mais arredondado. Os traços que são, digamos assim, não sei se tu posso falar assim, mais normais, não salienta. Não, não. Salienta é o que é um pouco diferente. Isso, e outra coisa que define o rosto dele, que nem esse lenço, o cabelo dele, a palma do cabelo. Sempre, né? O tipo de nariz dele também, né? Não precisa ser necessariamente um traço feio, mas um traço marcante. Isso, também. Vamos começar a fazer o... Com certeza, pode ser esse mesmo. Vocês querem mostrar isso que tá acontecendo? Não, eu quero que tu mostres aqui fazendo. Isso, vamos fazer de uma forma como possa parecer pra o pessoal ver. Ó, coloca ali. Esse cantinho aqui. E tu participas também de eventos... Isso, fazer aniversários, casamentos, formaturas. Eventos em geral, assim, né? Empresas também, né? Senta ali e vai fazendo. É o que acontece com o Ronaldinho aqui, então. Eu já pedi aqui pro Heitor, depois no segundo bloco ele vai fazer a caricatura da Samanta. Olha isso, ó. Aqui, a Sam vai entrar aqui no programa, ele vai explicar qual tipo de rosto dela, ele vai fazer aqui. Vai colocar a Samanta na Berlinda, então. Eu vou. É mais fácil fazer, me diz uma coisa, Heitor, é mais fácil fazer em foto? Pode ir fazendo. Sim, sim, pode. Vou falando contigo e vai fazendo. Atrapalha ou não? Não, pode ter vontade. É mais fácil fazer com uma fotografia. Claro que o Ronaldinho é uma personalidade que todo mundo já conhece. Já foi, já é um rosto que marca, né? Sim. Mas, por exemplo, uma pessoa que vai te solicitar uma caricatura, né? É mais fácil por fotografia, você ter várias fotografias ou que ela venha pessoalmente? Olha, eu, 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 geralmente eu faço assim, olha, quando é, as pessoas querem dar de presente, né? Elas te trazem, então, uma fotografia, assim, né? Mas eu sempre acho que é melhor pela pessoa, com certeza. E daí a pessoa tenha, tenha o sorriso aquele na hora pra fazer, né? Pra te mostrar uma expressão viva ali, né? Tá, isso é marcante. O que que é mais complicado de fazer numa caricatura? O olhar? Olha, eu acho que o olhar é onde te dá uma atenção especial, assim, o olhar, né? É o que diferencia? Isso. Muitas vezes, poxa, ficou parecido, não ficou? É o olhar que... O olhar é o principal, eu acho. Na caricatura, a expressão do rosto da gente, acho que, não só na caricatura, acho que, no desenho acadêmico, o retrato mesmo, né? O que mais define o nosso rosto seria o olhar, né? A expressão do olhar. Bacana. Aí é que tu vai, começa a marcar o que que realmente é o que chama a atenção dele, né? Tu faz a caneta mesmo e se erra. Eu faço direto a caneta. Isso é um... É raro de acontecer? Tu sabe que eu comecei a... O meu trabalho é autodidata, né? Eu comecei a... Sempre gostaste de desenhar. Sempre gostaste de desenhar. Mas eu comecei a perceber, assim, que nós temos em... Eu acho que por toda a vida, né? Em função do material que a gente usa, nós temos uma bengala que é a borracha. E aí já nos permite errar. Isso. E daí, na realidade, nós nos acostumamos a isso. Porque a gente sabe que se a gente errar, a gente tem a borracha ali, né? Na nossa frente pra... Então a gente se disciplina muito mais quando tem uma caneta na mão. Isso mesmo. Daí eu cheguei à conclusão, assim, ó, de que eu comecei a desenhar a caneta pra fazer uma experiência mesmo, né? Assim, eu vou fazer a caneta nos desenhos pra ver como é que fica depois quando eu retornar de novo ao lápis. A minha margem de erro depois de desenhar o período, a caneta, ela diminuiu de uma maneira assim que era surpreendente. Chegar ao ponto de tu conseguir fazer um desenho todo ele sem errar. E a gente tem que procurar coisas que façam a gente se esforçar mais pra que dê certo. Eu acho que essa é uma das coisas que eu procurei com relação ao desenho, né? Porque fez com que o meu desenho fosse... Eu pudesse fazer ele assim sem medo de errar. Por mais que, de vez em, tu olha e diz, ah, mas tu nunca erra. Algum erro sempre acontece, mas são erros contra o naves, né? Erros contra o naves, consegue pegar e sair dali sem... Mas precisa sempre, por exemplo, aqui tu tem a fotografia do Ronaldinho, né? Sim. É um desenho que precisa sempre ser um desenho de observação ou tu pode desenhar lembrando, por exemplo, poxa, eu lembro do rosto do Ronaldinho, vou desenhar aqui rápido. O desenho precisa ser observado tanto quanto a fotografia, quanto a pessoa. Ah, sim, olha, eu acho assim, quando o caricaturista, o desenhista, ele faz o rosto de um personagem, de um artista, e ele faz esse rosto já sem olhar pra fotografia, na verdade ele já não é um... É uma coisa que ele gravou. É uma figura que já... Ele já gravou, de tanto ele fazer aquela figura, ele já tá gravado na memória dele, assim, de forma que ele não precisa mais ver a figura, porque ele decorou aquele rosto. Eu sempre, eu sempre, eu cito figuras como o Morse de Souza também, né? Porque nós conhecemos o traço da turma da Mônica, né? E é aquele traço. É sempre o mesmo traço. Então, em cima daquilo ali, ele vai criando formas, né? E... E histórias, né? Bacana. Eu vou fazer o seguinte, enquanto o Heitor continua desenhando o Ronaldinho aqui, eu vou pro intervalo e na volta a gente vai mostrar como é que ficou pronto, então pode ser? É, claro. Então tá. Fica aqui comigo, já já eu tô de volta. Fica aqui comigo, já eu tô de volta.